Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros e youtubers Eu sou Antônio Ferreira do canal e vamos dar aula nesse vídeo Eu vou mostrar o 2º Januário de Santana do Ipanema Com a apresentação da quadrilha do Crais Aqui do nosso estado de Santana do Ipanema Então roda a vinheta e vamos ao início Então meus perigos, estou aqui com a turma do Crais Vai ser apresentado daqui a pouquinho Aqui na Praça do Sul, até o que está aqui em Miranda É a primeira apresentação da quadrilha do Crais Gente boa, só terceira idade, tudo gente boa, tudo animada Pronto para entrar daqui a pouquinho São João do Januário em Santana do Ipanema Em Alagoas, terceira noite, quarta-feira em São Antônio Véspera de São Antônio, né? Está a turma aqui toda se arrumando Oi, tudo bom? Meu Deus, está todo mundo pronto Hoje temos aqui no Parazão a primeira apresentação daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vai entrar todo mundo A gente está aguardando o horário da... Agradecer com a presença O nome da prefeitura do Zona e da Cristina Bolhões Vamos mandar uma passadinha aqui na turma do São Vicente Que está aqui, mas não está todo mundo Mas estamos esperando o resto chegar Está aqui a turma do São Vicente Todo mundo por aqui Estamos esperando chegar mais alguns Que estão vindo aos poucos, né? Aqui a coordenadora Está chegando o resto do pessoal, né? Pronto, muito bem Beleza Isso, muito bem E vai entrar a turma do Prás A primeira apresentação da quadrilha Todo mundo animado Na expectativa Aqui no São João do Januário Em Alagoas Hoje, véspera de São Antônio Todo mundo animado, beleza? Então, meus perigos, está entrando aqui A quadrilha do Crás Se apresentando hoje Nessa terceira noite Do São João do Januário Na praça Doutor Adélcio Isaac de Miranda Aqui em Santana do Ipanema Muito linda Essa quadrilha do Crás Fazendo a sua apresentação Hoje aqui na praça, né? Senhora, tudo bem Enfeitada Tudo bonita Roupa toda trabalhada A comissão de frente aqui Muito linda Uma Kombi Com a identificação da quadrilha, né? Todo mundo animado Todo mundo animado Todo mundo se divertindo A senhora Aqui ninguém fica parado Não, viu? Terceira noite Do São João do Januário Aqui em Santana do Ipanema Essa aqui está Andando mais a outra, né? Puxando a outra senhorinha E muito bacana Todo mundo animado Todo mundo se divierte Aqui na praça Hoje é vésperas de São Antônio Dia 12 de junho de 2024 E está aqui Essa linda apresentação Aqui na praça Doutor Adélcio Isaac de Miranda Em Santana do Ipanema Todas as noites Tem a apresentação Ontem eu não mostrei Mostrei a primeira Estou mostrando a terceira Mas está todo mundo animado mesmo A senhorinha aqui está Se divertindo devagar mesmo Mas se diverte, né? E aqui o puxador da quadrilha E a quadrilha do Crais Aqui em Santana do Ipanema Nas Alagoas Médio Sertão Alagoana Muita gente, né? Assistindo esse evento Aqui na praça E vai até o domingo, né? Todos os dias Temos a apresentação Aqui na praça E eu vou sempre estar mostrando Até onde eu puder, né? Mas muito bacana Mesmo Ainda tem outros eventos Mas eu não vou mostrar Vou mostrar só essa do Crais mesmo Porque São as senhorinhas tudo Se divertindo Bacanamente Já está se aproximando Das nove da noite É marcada para as nove horas Para as oito horas Quero dizer Mas nunca sai na hora Que é marcada, né? Está sendo um espetáculo A quadrilha do Crais Aqui em Santana do Ipanema Na praça Muito bacana Ainda vai ter muitas atrações Aqui Até o domingo, né? Depois vai ter algumas bandas Passando aqui no palco Que tem aqui ao lado Armado, né? E Mas o bacana mesmo Que a gente Que eu gosto mesmo É a quadrilha, né? Quadrilha Coco de Roda Reisado Sempre tem aqui na praça Nesses Dia de evento Aqui em Santana do Ipanema Muito bacana mesmo São João do Januário Em Santana do Ipanema Nas Alagoas Todo mundo vendo Suas apresentações E o puxador Bem ensaiado Com uma turma Figurino bacana E a praça Super lotada De gente Prestigiando Esses Maravilhosos Eventos Aqui na nossa cidade E vamos curtir um pouco Da quadrilha, né? Todo sonho João tem Essa linda Apresentação Da turma do Crais Tá os senhorzinhos São Vicente Também Prestigiando Esse evento Ao lado Já mostrei Algum E vou mostrar ainda De novo, né? Mas a turma É tudo animado Animado, né? Quero dizer Quadrilha do Crais Em nossa cidade De Santana do Ipanema Linda apresentação Aqui na praça Foi a primeira A se apresentar E a gente Mostra com exclusividade Para todos vocês Que acompanham O canal O Homem da Roça Quero mandar um abraço Para todos os seguidores Do canal O Homem da Roça Meu muito obrigado Por vocês Nos assistirem E eu só tenho A agradecer A todos vocês Que estão com a gente No dia a dia Mas todo mundo animado Não tem ninguém cansado Ainda não Terceiro dia Do São João do Januário Em Santana do Ipanema Sempre feito Aqui na praça Do Tua Décio Saco de Miranda Ao lado do Pinguim Quem conhece o Pinguim Sabe onde eu estou falando Quem não conhece Passa a conhecer, né? Mas é animação total Puxador aqui na frente Organizando tudo Mas tudo bem ensaiado E vamos deixar E vamos deixar rolar A quadrilha, né? Quadrilha do Crais A primeira apresentação Nesse terceiro dia Do São João do Januário Em Santana do Ipanema Nas Alagoas Nas Alagoas Nas Alagoas Hoje o dia Da fogueira De Santo Antônio, né? Muita gente Fez fogueira Aqui na cidade Mas São João Tem bem mais fogueira Do que hoje Santo Antônio Tem um jeito Que não faz Mas A maioria faz A fogueira Em Santo Antônio E hoje é a véspera De Santo Antônio A noite da fogueira mesmo Amanhã é o dia Mas muito animado Aqui está muito animado E São João do Januário Aqui em Santana do Ipanema Sempre foi animado Sempre teve Essas lindas Apresentações Quadrilhas 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 Pastorio Reisado Coco de roda Toda a nossa Tradição Nordestina Tem aqui na praça Tem aqui na praça Nesse São João Que pena Que só vai até O domingo, né? Hoje Quarta-feira Dia 12 E é o terceiro dia De apresentação Aqui na praça Mas tem muita gente Prestigiando Mesmo assim Amanhecendo Dia de trabalho Mas a turma Vem com precisão Pra cá Tem amanhã Ainda que é na quinta-feira Sexta Sábado Encerrando Domingo Fazer apresentações Aqui da praça Mas no São João O pessoal Faz a folia Em casa mesmo Que aqui na praça Não tem Noite de São João Era pra ter, né? Mas infelizmente Não tem não Começa no dia 10 Termina no No domingo A senhora aqui Se divertindo Bacana, viu? Muito bom Ver a pessoa Nessa idade Com uma animação Dessa Um fôlego desse É Muito bacana Balaia aqui Pra surtear Daqui a pouco Aqui o sorteio, né? Três balaios grandes Toda noite tem sorteio Três balaios Vocês que não Vieram ainda Na praça Podem vir Que ainda tem Até o domingo Diversão Total Aqui na cidade São João Do Panema Nesse São João Do Januário Muito bacana Muitas apresentações Todas as noites A turma Se diverte Se diverte Bacana mesmo Bom demais Ver a animação Da turma Desculpa Desculpa Soltando fogo Né? São Tonton Não tem muito fogo Mas São João É Que tem O maior número De fogo Mas São Tonton Sempre É Menos barulho Do que São João São João O pessoal Faz mais festa Em família Né? Creio eu Que é por conta Que não tem Nenhuma apresentação Aqui na praça Porque o pessoal Tão mais em família Nos sítios Nas fazendas Na chácara Zona rural O pessoal Gosta muito E é muito bom São João Na zona rural É muito bom Meio de São João Meio de canjica Pomonha Milho assado Cuscuz de milho Só comida Típica de milho Né? São João É muito bacana Diversão geral E é um mês Que tem muita animação No nosso nordeste Tá no Brasil inteiro Agora Na verdade Né? Mas é uma tradição Nordestina Que nunca se acaba Muito forró E muita festa Todo São João Todo mês de junho Que é o mês de São João São muitas animações Mais um ensaio aqui Muito bacana O companheiro puxador Tem que estar na ativa Né? E o palhação Tá super lotado Meio Ainda temos Quinta Quinta Sexta Sábado E domingo Temos quatro dias De festa Aqui no palhação Aqui no palhação Aqui na praça Doutor Adelso Isaac de Miranda Essa é a terceira noite E temos umas quatro noites São sete noites Na verdade Né? Dá uma passadinha Por aqui Geral Pra vocês Mas lotou mesmo O palhação Aqui E é muito grande O palhação Viu? Grande mesmo Vamos ver a saída Aqui dos companheiros Entra lá no início E sai aqui no final Né? Todo eles Tem que fazer Essa passagem Mas senhorinha Cheia de vontade Meio Graças a Deus Saúde Acumulada Dá uma passadinha Aqui na Plateia Pra ver Mas tem Muita gente Tá aqui Outra apresentação Que vai ser apresentada Daqui a pouco Mas eu não Não vou mostrar não Vim pra mostrar Só essa quadrilha Do Crais Que tá muito bacana Que é Essa senhorinha Se divertindo E divertindo A turma Que tá Aqui no palhação Muito bacana mesmo E é longo O tempo Viu A senhora Aguenta Porque estão Preparadas Já pra esse Evento Mas é Meia hora De apresentação Direto Sem parar Tá Tá encerrando Aqui Todo mundo Mas valeu a pena Meus poeiros Mostrar esse lindo Evento aqui Da senhorinha Aqui da Quadrilha Do Crais Santana Do Ipanema No Palhação Muito bacana Muito divertido A senhorinha Não para Certo E é animação Total Aqui eles Têm Fogo Pra voltar E começar Tudo de novo Porque A animação É Uma Maravilha Aqui na Praça Doutor Adelso Isaac de Mirana Então Eu me esperei Mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Se você gostar Se inscreva no canal Tá aqui a turma Do São Vicente Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não esqueça de ativar As notificações Para que veja Todos os nossos Conteúdos Beleza